É duro viver sem amor, sem poder, sem grana, sem glória, sem nome na história É duro viver sem coroa, sem trono, com medo do gatilho no meio do abandono A vida é uma só, não adianta reclamar, quem não leva a vida vai ver a vida passar Só quero ter da vida o melhor que a vida tem Um pouquinho do que é bom, nunca fez mal a ninguém Cada um deve cuidar daquilo que é seu Só quero para mim tudo aquilo que é meu Essa é a história de um mundo sujo De um reino sem memória, de um rei confuso Querido rei, perdido rei O que é que você sabe que eu também não sei? Radio Frio Não me iludo com o seu jogo Não acredito no seu drama Eu não entro nesta festa Eu não faço tua cama Eu prefiro o recerto do meu coração A tristeza, média alegria A história, revolução Sona Que pessoal Tchau Tchau Obrigado.